Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. O estabelecimento que tem sob responsabilidade dezenas de crianças pode ser punido caso aconteça algum imprevisto com elas, como um acidente? Um advogado responde aqui no estúdio. Entre as decisões dos ministros, a quem entendeu não ser necessário, número mínimo de infrações para autorizar a internação de um menor. Você ainda vai ver como foi o seminário que debateu o sistema tributário brasileiro. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Música O programa começa com uma decisão da sexta turma. Não é necessário o número mínimo de infrações para caracterizar a continuidade dos delitos e autorizar a internação de adolescente. Nós aproveitamos a decisão e fomos conhecer uma unidade de internação de menores no Distrito Federal. Quatro em cada dez crianças e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em unidades com restrição de liberdade são reincidentes. Os dados do Conselho Nacional de Justiça revelam ainda que as infrações que os levam de volta à internação costumam ser mais graves do que as anteriores. No Distrito Federal, por exemplo, ao menos 70% dos menores apreendidos são reincidentes. Por ano, são cerca de 8 mil apreensões, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Em decisões anteriores, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça considerava que a internação só seria possível se houvesse pelo menos duas infrações graves anteriores ou descumprimento de duas medidas socioeducativas. Mas ao analisar o pedido de habeas corpus de um adolescente internado, os ministros do tribunal alinharam o entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. Para os ministros do STJ, não há previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente de um número mínimo de infrações para a internação do menor. De acordo com o relator do caso, o ministro Antônio Saldanha Palheiro, a reinteração pode ser configurada logo em segundo episódio. Cabe ao juiz analisar cada ato infracional e as condições pessoais do adolescente para autorizar ou não a internação. Com a decisão, o adolescente, que já havia sido apreendido uma vez por ato equiparado a tráfico de drogas, permanece internado como medida socioeducativa. O julgamento também unificou as posições da sexta e da quinta turma do STJ sobre o tema. Os ministros da sexta turma reformaram o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e restabeleceram a sentença que condenou um jovem de 18 anos por estupro. Os ministros da sexta turma aceitaram o recurso do Ministério Público de Mato Grosso e caçaram a decisão da Justiça Estadual. De acordo com o processo, o jovem de 18 anos só não conseguiu manter de fato relações sexuais com o adolescente porque uma pessoa teria chegado na hora. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso absolveu o rapaz por entender que a conduta dele não configurou estupro, mas simplesmente um beijo roubado. O relator do recurso, o ministro Rogério Schietti Cruz, criticou a decisão que absolveu o jovem. Para ele, o sofrimento da vítima não foi considerado. O ministro ressaltou ainda que a Justiça Estadual usou argumentos que reproduzem a cultura do estupro, ou seja, a aceitação natural da violência sexual contra as mulheres. Para o relator, esse tipo de pensamento ruboriza o judiciário e não pode ser tolerado. Com isso, a sentença foi restabelecida e o réu deve cumprir oito anos de prisão em regime inicial fechado. E o STJ suspendeu as ações individuais e coletivas que discutem a competência do DENIT para aplicar multas de trânsito em rodovias federais. A decisão foi da ministra Assuzete Magalhães. Ela vale até que a primeira sessão do STJ julgue dois processos sobre o tema pelo rito dos recursos repetitivos. Aí sim, o entendimento dos ministros sobre o assunto deverá ser aplicado aos processos que tramitam em todo o país. Projetos que valorizam iniciativas dedicadas ao desenvolvimento das pessoas dentro e fora do STJ recebem o prêmio Ser Humano 2016. O STJ é conhecido como Tribunal da Cidadania e além das decisões dos ministros de interesse dos cidadãos, várias áreas de gestão atuam e desenvolvem projetos para que esse título seja merecido. Os trabalhos realizados pelas equipes do STJ foram premiados. Dois projetos que humanizam a relação com os servidores e com o público externo do tribunal e também capacitam essas pessoas receberam o prêmio Ser Humano 2016. A premiação é da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Distrito Federal. O STJ recebeu primeiro lugar na categoria Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social com o programa Conexão Cidadã, projeto que oferece cursos à distância para toda a sociedade para promover conhecimentos jurídicos sobre o funcionamento do STJ e também sustentabilidade. Nós temos esse desejo de fazer bem aquilo que nos é conferido, de entregar à sociedade algo de valor e ter essa oportunidade é algo de muita importância para a gente. O outro prêmio foi na categoria Gestão de Pessoas. O tribunal recebeu o segundo lugar com o programa Recadastramento Cidadão. O intuito desse projeto é receber de forma mais humanizada os servidores aposentados e os pensionistas que têm que vir ao tribunal anualmente para receber, para comprovar que podem continuar recebendo os proventos referentes à pensão e aposentadoria. O prêmio Ser Humano valoriza as iniciativas dedicadas ao desenvolvimento das pessoas dentro e fora das organizações. Ações que estimulam o conhecimento e valorizam os cidadãos fazem toda a diferença. Na medida que a gente contribui para a imagem do tribunal, acho que isso se reflete também. O tribunal é visto como uma instituição de vanguarda, que traz inovações para as suas práticas e aqui a gente traz as práticas de gestão de pessoas. São as melhores práticas de gestão de pessoas no âmbito do Distrito Federal. Olá, nesta semana vamos falar sobre Previdência. No programa Antes e Depois da Lei, você vai ouvir histórias de pessoas que depois de uma vida inteira de trabalho sonham em se aposentar e ter aquele dinheiro garantido no fim do mês. Mas para garantir esse benefício, foi necessário que a legislação evoluísse e que criasse institutos que pudessem controlar esses recursos. Hoje, olhando para trás, percebe-se muitas conquistas e avanços da Previdência Social. Mas ao olhar para frente, o sinal é de preocupação com rombo no caixa e de como pagar milhões de aposentadorias. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre racismo. Ele vai explicar qual é a diferença entre o racismo e a injúria racial, quais são as penas para esses atos e como denunciar. Tudo isso você acompanha na Rádio Justiça e também no site do STJ, no link rádio. Qual a responsabilidade legal da instituição que fica com as crianças enquanto os pais trabalham? Seja creche, clube, colônia de férias ou escola. Assunto para o próximo bloco. Não sai daí! Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Os filhos nascem e os pais precisam readequar a rotina da família. Nem sempre é possível estar com as crianças o tempo todo. Por isso, recorrem a instituições que oferecem atividades e cuidados. Mas quando o imprevisto acontece, um acidente ou algo mais grave, a instituição pode ser penalizada? Comigo aqui no estúdio, o advogado João Fernando Pereira. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado. Agradeço o convite. E olha, eu vou convidar você para a gente assistir uma reportagem sobre o tema antes da gente responder as perguntas. Vamos ver. A maioria dos pais tem que trabalhar durante o dia e é difícil estar perto dos filhos o tempo todo. Uma opção é matricular os pequenos em atividades educativas, culturais e esportivas. Esses serviços são oferecidos em várias instituições públicas e privadas. Mas e caso a criança se machuque ou aconteça algum acidente que comprometa a saúde dela ou até mesmo leve à morte? O que deve ser feito? Qual a responsabilidade legal da instituição com a integridade da criança? A obrigação ali do estabelecimento, tanto público quanto particular, é zelar pela vida da criança, né? É garantir a segurança necessária daquela pessoa, daquele indivíduo ali. O advogado ainda explica que há diferença na responsabilização caso o estabelecimento seja público ou privado. A responsabilidade do Estado é diferente da particular porque já é previsto na Constituição a responsabilidade objetiva. Porque aí já não seria necessário provar nem a culpa, nem o dolo no acidente, né? No caso da particular já são outras leis que regem. No caso, o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Civil. Se chegar num acidente que ou leve à morte ou cause algum dano à criança, pode procurar o judiciário para buscar indenização. São várias indenizações aí que podem, dependendo do caso, né? Pode ter uma indenização estética, pode ter uma indenização moral, material, vai depender caso a caso aí. A terceira turma do STJ julgou recentemente o caso de um menino de 8 anos que morreu afogado na piscina de um clube. À espera do pai, depois da aula de futebol, ele entrou na piscina sem nenhuma supervisão. A Justiça Paulista condenou o clube por negligência. As duas partes recorreram ao STJ. O clube alegou que a culpa era dos pais, que deixaram a criança sozinha no local. Já a família queria aumentar o tempo da pensão fixada. Os ministros do STJ entenderam que o clube não vigiou o acesso à piscina e definiram o pagamento da pensão até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade ou até que um dos beneficiários faleça. Nessa academia em Brasília, a meninada não para. Tem aula de circo e várias modalidades esportivas. São muitas crianças em atividade o tempo todo. A atenção deve ser redobrada. Ela é extremamente vulnerável, até mesmo porque a academia não tem somente crianças. Então tem crianças, tem adultos. Então nós somos os olhos dos pais ali naquele momento. A gente sempre tem as pessoas em pontos estratégicos para que essa criança sempre tenha um adulto responsável sobre os olhos. De um adulto responsável. E se algum imprevisto acontecer, é importante que os estabelecimentos tenham uma estrutura preparada para prestar socorro. Afinal, acidentes acontecem, mas o cuidado é essencial para quem está responsável pelos pequenos. Quando os pais chegam, eles têm um termo de responsabilidade que esse termo é compartilhado. Então a academia tem as suas responsabilidades, assim como os pais também têm as responsabilidades de informar alguma patologia, alguma observação que seu filho necessite. E de acordo com isso, caso ocorra alguma coisa, eles são avisados, eles têm um boletim de ocorrência. Porque o pai deixa o seu filho em segurança a nós. Então é muito importante que ele fique ciente de tudo o que acontece com o filho dele. Seja um arranhão, seja uma batida de cabeça, seja um próprio tropeção que é normal de atividade física. É importante que o pai também se sente seguro em deixar o seu filho conosco. Pois é, já deu para a gente ter uma ideia de que os estabelecimentos precisam oferecer estrutura segura para atender as crianças. Mas vamos tirar as dúvidas de quem nos acompanha nas redes sociais? Vamos ver a primeira pergunta? A primeira pergunta é da Delminha Aparecida. Ela quer saber, as escolas e creches têm o dever de salvaguardar todas as crianças no momento em que estão sob seus cuidados? Como, João? Sim, as creches assumem a responsabilidade sobre as crianças no momento em que são contratadas pelos pais. Pois no contrato de prestação de serviço, os pais esperam o zelo e o cuidado com seus filhos. E, além do mais, são adultos que têm que zelar pela saúde das crianças, evitando ao máximo qualquer dano ou prejuízo que venha a ser causado com as crianças. Ok, vamos ver a nossa próxima pergunta. Da Renata Andrade, lá de Belo Horizonte, mandou pelo WhatsApp. Se a criança precisa tomar algum remédio diariamente, a instituição pode administrar o medicamento? Veja, isso tem que ser abarcado com muito cuidado, pois o remédio pode sim ser administrado pela instituição, desde que por um profissional qualificado. Se não houver um profissional qualificado, for um remédio que não venha a causar nenhum risco, o pai tem que ser avisado antes e tem que anuir com a administração do remédio. Sob pena da instituição está atraindo para si a responsabilidade de qualquer dano que venha a ser acarretado pela criança. É isso. Nossa próxima pergunta, da Júlia Paiva, daqui de Brasília. Meu filho de três anos foi empurrado por um coleguinha na escola e quebrou o nariz. A professora avisou a ele e foi levado ao hospital pela avó, que chamou um táxi. A escola, que é particular, tem alguma responsabilidade, deve arcar com as despesas? No caso, eu acho que as despesas médicas, nesse caso. Sim, ou também a escola pode acabar arcando com as despesas com o táxi também. Depende do caso, como o juiz irá ver na solução da demanda. Mas, nesse caso, é totalmente previsível que uma criança vá ter contato com a outra. Então, a instituição tem que manter os seus profissionais em contato com as crianças justamente para evitar que esse contato passe dos limites, a ponto de quebrar o nariz de uma criança. O contato entre as crianças é inevitável, mas, quando passa do limite, isso tem que ser evitado ao máximo pelos profissionais. Nossa próxima pergunta ainda é sobre a rotina dessas crianças. Vamos ver. Pedro Castro, lá de São Paulo. Quando eu deixo o meu filho na aula de natação, a escola passa a ser responsável pela integridade física dele, mesmo ele ficando só meia hora na aula? Quando a criança é deixada sob a guarda dos profissionais da instituição, ela está transferindo a vigilância. A partir do momento que os profissionais estão vigilantes sobre a saúde e os cuidados com a criança, ela atrai para si a responsabilidade, independente do tempo. Pode ser de 10, 15, 20, 30 minutos. Independente disso, os pais estão já confiando na instituição. Tá, e a responsabilidade não importa, seja qual for o tempo. Marcela Costa, lá de Jundiaí, São Paulo. Mesmo se eu estiver presente na instituição e meu filho sofre um acidente durante a aula, a instituição continua a ser responsável ou a responsabilidade é minha? Bem, isso vai depender de análise do caso. Se o pai está acompanhando a criança no momento dentro da instituição, tem que ser averiguado. Agora, se o pai deixa a criança na sala de aula e vai resolver algum problema na direção, ou seja, em outro ambiente, a criança já está sob a guarda do profissional. Então, esse caso tem que ser mais bem analisado para ter uma resposta mais concreta. Vamos ver a próxima pergunta? É da Jéssica Aragão, Ceilândia, Distrito Federal. Meu filho de dois anos tem necessidade especial e quero matriculá-lo numa creche. Ela é obrigada a oferecer profissional específico para acompanhá-lo? Sim. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, em junho, agora, na DI 3537, justamente que é obrigatório, sim, a presença de um profissional e a instituição é obrigada a oferecer o serviço de tratamento às pessoas de necessidade especial, ainda mais às crianças, por conta até do Estatuto da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, que foi publicado no ano passado e entrou em vigência no começo desse ano. Então, sim, a escola é obrigada a fornecer um profissional especializado, independente de não ter no momento da contratação, mas para cuidar da criança com necessidades especiais é necessário um profissional especializado. É isso, João, só tenho que agradecer a sua participação aqui na STJ Notícias. Muito obrigado. Muito obrigado. E olha, em seguida, a STJ debate os 50 anos do Código Tributário Nacional. Eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A terceira turma do Tribunal julgou um recurso de reintegração de posse feito por moradores de uma cidade do interior de Minas Gerais. Desse julgamento, saiu o entendimento de que a ação de reintegração de posse de bem público de uso comum pode ser ajuizada por particular. Qualquer pessoa que não consegue usufruir de um bem público de uso comum pode ajuizar uma ação de reintegração de posse. Esse bem pode ser uma estrada, uma praia, uma praça, ou seja, todos têm o direito de usar. Os bens públicos podem ser divididos em relação à destinação deles em três categorias. Os bens de uso comum, que seriam aqueles bens públicos destinados à coletividade, para uso indistinto entre as pessoas, os indivíduos. Teriam os bens de uso especial, que seriam destinados à atividade específica do Estado na prestação de algum serviço público. E os bens dominicais, que não existiria, vamos assim dizer, uma destinação específica, eles fariam parte daquele acervo patrimonial privado particular do Estado. O STJ julgou um caso envolvendo uma estrada municipal em Minas Gerais. O tráfego do local foi prejudicado depois que um fazendeiro construiu uma cerca que invadiu parte da estrada, impedindo acesso a uma comunidade. Os moradores entraram com pedido de reintegração de posse para que a cerca fosse retirada. O fazendeiro recorreu ao STJ questionando a legitimidade dos moradores para ajuizar esta ação. Na decisão, a relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, destacou que se um cidadão se sentir prejudicado na utilização de um bem público de uso comum, ele tem o direito de propor a ação de reintegração de posse. Assim, os ministros da terceira turma decidiram que esse tipo de bem pode ser defendido tanto pelo poder público quanto por particulares. O Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, promoveu um seminário sobre os 50 anos do Código Tributário Nacional. Veja como foi. Ministros do Superior Tribunal de Justiça, juízes federais e especialistas se reuniram para debater o sistema tributário brasileiro e os desafios da legislação do setor. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, abriu o seminário e defendeu mudanças. Não dá mais para continuar pagando uma das maiores cargas tributárias do mundo sem ver uma contrapartida ao menos satisfatória do Estado. O ministro Gurgel de Faria, um dos coordenadores científicos do seminário, também acredita que o código precisa evoluir. É um código que, apesar dessa idade, é um código atual, mas que precisa ainda ter, digamos assim, algumas inovações para poder se adaptar completamente à Constituição. Para a ministra Regina Helena Costa, que também é coordenadora científica, o código é um desafio para os juristas. O problema é justamente fazer uma interpretação evolutiva e adaptar essa legislação que é dos anos 60 para a realidade atual, para os desafios atuais. O Código Tributário Nacional é uma lei brasileira criada em 1966 e estabelece normas de direito tributário. Ela orienta sobre a aplicação dos tributos, direitos e deveres dos contribuintes e a atuação dos agentes de fiscalização. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, também participou do seminário e ressaltou a importância do STJ debater o tema. Este congresso traz a preocupação dos estudiosos do direito com as matérias relacionadas ao dia a dia do advogado, do Ministério Público e da magistratura. Agora vamos falar sobre oportunidades? O Superior Tribunal de Justiça abriu processo seletivo para preencher vagas de estágio remunerado nível superior. O processo é uma parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE. Podem participar alunos de vários cursos e a carga horária é de 20 horas semanais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 4 de novembro no site do CEE. Lá você também encontra todas as informações sobre os cursos e processo seletivo. Boa sorte! A segunda turma decidiu que pessoas com deficiência física comprovadamente carentes em todo o país têm direito ao passe livre em ônibus interestaduais sem limite de assentos por veículo. Os ministros negaram recurso da União e de empresas de transporte que defendiam a abrangência apenas regional do benefício. O ministro Marco Buzzi manteve a condenação do Vasco da Gama determinada pela Justiça do Rio de Janeiro. O clube violou o Estatuto do Torcedor, pois só disponibilizou os ingressos para venda a 48 horas antes de uma partida contra o Fluminense, quando o prazo determinado é de 72 horas. Por isso, o time perdeu por seis meses os benefícios fiscais federais. E a quarta turma condenou o jornalista Fernando Moraes e o publicitário Gabriel Douglas Elmeister a pagar R$ 250 mil cada um de indenização por danos morais ao senador Ronaldo Caiado. O jornalista publicou um livro com um trecho da fala do publicitário que diz que o senador Caiado teria sugerido a esterilização das mulheres do Nordeste do país. Os ministros concordaram com o entendimento de que o texto veiculou informação falsa e provocou danos graves, pois o senador teve que responder à ação penal por discriminação e violação dos direitos humanos no Supremo Tribunal Federal e ainda um processo que pedia a cassação do mandato dele. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania e a sua participação. Você pode enviar sugestões de tema ou perguntas para o assunto da semana pela página do STJ no Facebook ou por meio de uma mensagem no WhatsApp. Ah, e não deixe de acompanhar o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e até semana que vem. Tchau! Tchau!